O que aconteceu ali foi que o hipopótamo apresentou agressividade por territorialidade. Só que você tá falando de um bicho que olha o tamanho dos dentes, cara. Você tá falando de um bicho aí que pode chegar a mais de 3 toneladas. Aliás, é o terceiro maior animal terrestre. Você tem o elefante, depois os rinocerontes e depois o hipopótamo. Você tá falando de um bicho, cara, que assim, se pega uma pessoa e balança assim com a boca, vai fazer que nem papel. Se liga no tamanho das presas desse animal. Você tá pensando que os incidentes não acontecem? Então saiba que o hipopótamo é um dos que mais causa acidentes com óbito a humanos na África. Ah, meu irmão.